O vereador Isaac pediu para que o requerimento do Lara seja discutido e votado ainda. O vereador Isaac pediu para que o requerimento interno dessa casa e nem um minuto. Fala sobre a situação que o presidente e o jurídico estão se aproveitando nessa casa. Nada. A única coisa que tem no regimento interno dessa Câmara, quando fala sobre a abertura do ICP, é que a votação vai ser nominal, por ordem alfabética e aberta. Não tem outra coisa. Eu conheço esse regimento aqui do primeiro parágrafo ao último artigo. Então eu quero esclarecer outra coisa que estão justificando para não colocar o ICP para a votação, que é simples, é democrático. Eu quero esclarecer aqui para a população e para todos os novos vereadores, que no caso da vereadora Cristina Pires, é dado que recesso dado. Mas eu coloquei o pedido na quinta-feira e como o decreto de lei federal diz que tem que ser colocado na sessão subsequente, foi na segunda-feira. Então não teve prazos exorbitantes. O decreto de lei federal diz que o rito está dentro da legalidade. Não estou aqui para incriminar nenhum vereador, mas eu estou aqui enquanto cidadão, como todos que estão aqui nesse momento, simplesmente querendo esclarecimentos. Agora nós ficamos tristes que vereadores aqui, como o Vilma Boi, como o Sandro Leonardo, como a Janaína Benérico, que é candidata a deputada por todo respeito, não se manifesta. Se vocês não têm nada dentro do vidoso, se manifestem em defesa do povo, vereadora de Janaína. Até mesmo porque vocês são representantes do povo. Então, isso aqui é a casa do leito. Eu estou proibido aqui de falar no horário da exceção, mas no horário da paralisação eu posso me manifestar. E dentro da minha visão hoje aqui, com licença que eu quero pedir aqui, dentro da minha visão, tem aqui quatro policiais e alguns policiais aposentados. Se o presidente hoje, ele não colocar em votação, ele está cometendo um crime e ele está passivo de sair preso hoje daqui. O artigo 31 do CPC do Código Penal diz que qualquer cidadão pode pedir a prisão, seja de quem for, no fragmento delito. E aqui o que nós estamos vendo, com todo respeito, a todos os juristas dessa Câmara aqui, e os advogados que estão aqui, que eu sou o senhor, o presidente está aqui fazendo o quê? Cometendo um crime de abuso de poder, prevaricação e descumprimento de lei. Então, eu queria pedir a vocês que podem votação e simplesmente já tem três suplentes aqui. Esclareça isso para a população. É só isso. Nunca desacatei aqui ninguém na vida pessoal. Mas nós somos eleitores. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel e o papel de vocês é nos representar. Aqui ninguém está agredindo ninguém. Eu já fui agredido aqui por velhadores, mas eu nunca lancei uma palavra de baixo calão e nunca agredi o político na vida pessoal. Mas se vocês assumiram o papel de nos representar, se vocês, depois de eleito, fizeram o juramento de honrar a Constituição Federal, porque vocês são os guardiões da Constituição Federal dentro da nossa cidade, vocês são os guardiões da lei orgânica, vocês são os guardiões do regime interno dessa Câmara, então respeita a nossa população, porque é um direito. Quem aqui achar que não está aguentando a pancada, pede para sair. Vereador, empregado do povo. Tem que respeitar a população. Então é isso, gente. Não adianta vir aqui com conversa. O próprio... Eu fico triste porque eu fui falar com o Departamento Jurídico, veio dar uma justificativa sem fundamento. O decreto de lei diz o quê, gente? Vereador Andrezinho. Eu acho que você estudou um pouco para saber. O decreto de lei diz o quê? Qualquer cidadão comum, diante de prova, pode pedir uma investigação do prefeito e do vereador. O nosso município não tem nenhuma lei que supra isso. Infelizmente, não tem. Porque nem uma Câmara aqui fez lei para suprir. Então tem que ser cumprido. E o quê que o decreto diz? De posse lá da denúncia, o presidente da Câmara vai lutar na seção subsequente. Se acatou o pedido, o pedido do Notolara está dentro dos requisitos. Não deixou nenhuma lacuna. Então coloque em votação. É simples. Se quiser derrubar a CP, derrubar hoje. Acaba com isso. Mas põe em votação. A população precisa. Simplesmente, por respeito de vocês, gente. É só isso. Nada mais. A verdade não é só respeito, não, carnal. Mas a lei seja cumprida. Sim, mas a lei seja cumprida tem que respeitar o que eles estão fazendo aí dentro. É só isso. Calma, cara. Um ano e dois meses, é uma palavra? Não, não podemos pensar assim, não. O presidente sacasse aqui não pode achar que ele está... Agora, dentro da minha visão, se o presidente não colocar em votação, ele tem que sair preso hoje. Da minha visão, é de novo. O que é que está errado? O que é que está errado? O que é que está errado? Ainda vou colocar já. O que é que está errado? Um cumprimento leve. Isso aí é qual for. Você só tem intervalo.